Já imaginou você conseguir medir o nível de glicose do seu cachorro sem ter que tirar sangue dele? Você vai saber como que tá a glicose no sangue dele, sem tirar o sangue dele. Fica aí nesse vídeo que você vai saber como. É um método muito bom. Eu fui atender uma cliente, a Teresina, inclusive um beijo pra ela. E ela, a cachorrinha dela tem diabetes, precisa fazer essa medição de glicose. E ela me mostrou lá esse produto, esse aparelho. Que é fantástico. Com certeza você vai gostar e vai ser muito útil se você precisar medir com frequência a glicose do seu cachorro. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes. Eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, a UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E sou aluno de nutrição humana na UNB também, na Universidade de Brasília. Bom pessoal, o que que é isso, né? Tá vendo aqui a cachorrinha? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Parece uma moedinha. Tem o tamanho de uma moeda de um real. É um sensor. Tem um sensor, tem um leitor desse aparelho, né? E aí, esse aparelho, ele mede o nível de glicose do sangue do cachorro e passa o valor pro sensor. Então você só aproxima ali o aparelho. Não precisa ficar tirando o sangue do cachorro. E essa é uma cachorrinha que eu atendi, mas olha só, tá até de focinheira, né? Ela era uma cachorrinha brava. Pra consulta, ela queria morder e tal, tinha que colocar a focinheira. E a tutora tinha muita dificuldade quando não tinha esse aparelho pra medir a glicose. Porque ela precisava medir a glicose algumas vezes durante o dia. Quem vai fazer curva de glicose aí do cachorro sabe o quanto que isso pode ser desafiador. E ela precisava retirar ali o sangue do cachorro pra ver como que tava a glicose. E era sempre uma trabalheira, né? Várias vezes por dia aquela trabalheira, a cachorrinha que mordei e tal. Com esse aparelho, né? Esse sensor, tá aqui o sensor no cachorrinho. É só aproximar o leitor. Pum! Ele fala qual o valor. Incrível, pessoal. Incrível. Aí, como eu falei, né? Esse sensor é do tamanho de uma moedinha de um real. Nem incomoda o cachorro. Aqui é ampliada. É a moedinha pra vocês verem, né? Do tamanho de uma moeda de um real. Essa cachorrinha ficava com ele tranquilo, né? Talvez, se seu cachorro for meio agitado, seja importante colocar um colar elizabetano pra cachorro, tipo, não morder e arrancar o sensor, né? E tal. Ela ficava bem sem o colar elizabetano. Não é incomodável e tal. Porque é um aparelhozinho bem leve, né? Bem tranquilo. Não dói, não machuca o cachorro. Então é tranquilo. E aí você já vai curtir esse vídeo, vai se inscrever nesse canal, que eu já vou te falar qual aparelho que é esse. E aí, algumas características do sensor, né? O tamanho dele é de uma moeda de um real, mais ou menos. Ele tem um filamento que fura ali o cachorro, digamos assim, né? Bem superficial. Mas é o suficiente pra esse filamento perceber, digamos assim, o sangue que tá passando ali e passar o valor de glicose pro sensor. É resistente à água, não atrapalha os exercícios físicos do cachorro, né? Se ele for fazer exercício físico. Ele pode gerar 96 leituras de glicose por dia. Tipo, é muita coisa. Mas aí, pra não perder nenhuma dessas leituras, você tem que escanear ali o sensor a cada 8 horas, pelo menos. Mas dá pra fazer pelo celular. Eu vou mostrar como. E esse sensor, ele dura pelo menos 14 dias. Depois ele tem que ser trocado, né? E aí, eles vendem uns kitzinhos. Aí, pessoal, já vou te falar qual é. Mas quero te falar do curso online de alimentação natural pra cães. É um curso fantástico. Curso completo. Tem mais de 100 aulas. Mais de 21 horas de duração. É o melhor curso do mercado sobre alimentação natural pra cães. E pra você acessar o nosso curso online de alimentação natural pra cães, você vai clicar no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E saiba que no meu curso de alimentação natural pra cães, né? No nosso curso, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. E eu estou lá no grupo também pra tirar as dúvidas que surgirem ali. E você vai conviver também com uma comunidade de pessoas que amam cães e que amam tratar os cães de forma natural também, tá bom? Só lembrando que esse curso, ele é pra cães saudáveis. Se seu cachorro tem alguma doença, aí o curso não vai servir. Mas você pode entrar em contato comigo pra fazer a dieta dele, tá bom? E o curso é voltado pra cães filhotes, adultos, idosos, cadelas amamentando, cadelas que estão gestantes, né? Estão prinhas. E pra cães atletas de alta performance. E qual produto é esse? Eu já vou falar. Ah, fica calmo, você tá muito apressado, fica calmo. Bom, ele tem esse leitor, né? E tem uma tela touchscreen, é mais ou menos desse tamanho, assim. Pequenininho, né? Ele funciona como glicosímetro com tira-teste, né? Tá vendo que tem essa entradinha aqui? Dá pra você checar a glicose com sangue também, né? Se, sei lá, não vou mais comprar o sensor, eu tenho aqui a fita de leitura, tiro o sangue do cachorro, coloco ali com a fitinha, né? Como se fosse aquele glicosímetro convencional. Ele funciona assim também, mas ele é o sensor, lembrando disso. E ele recarrega igual ao celular. E aí, dá pra, como eu falei, você faz o download de um aplicativo, que eu já vou falar qual que é, e você consegue fazer as leituras da glicose do seu cachorro pelo celular, né? Funciona em OS, né? No iPhone, por exemplo, né? E também em Android. E aí, qual que é o produto? Esse daqui, pessoal, o Freestyle Libre. Aí, o link pra esse produto, pra você ver qual que é, tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Só você descer aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai lá pro site da loja, né? Mas não sai ainda aqui do vídeo, não, pra não prejudicar aqui o algoritmo do vídeo, tá bom? Termina de assistir o vídeo, aí depois você vai lá na Amazon, beleza? E aí, na primeira vez que você comprar, você tem que comprar esse daqui que vem com o sensor junto, tá bom? Vem o sensor, perdão, o leitor tem que vir junto, né? Você não pode comprar só o sensor, não vai adiantar nada. Você tem que comprar o leitor junto, né? E aí, depois, se precisar de novos, né? Porque ele dura, como eu falei, né? Cada sensor desse dura 14 dias. Se precisar de reposição, você vai comprar só o sensorzinho, porque você já tem o leitor. E aí, o aplicativo que dá pra você, tanto no iPhone quanto no Android, pra você fazer a leitura da glicose do seu cachorro pelo celular, é esse daqui, ó. Freestyle Libre Link BR, tá? Da Abote Diabetes Care INC. Só instalar, esse aqui é um print até aqui do meu celular. Eu testei e funciona, beleza? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Pra eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para ved.edguardian.com pra lá explicar como funciona o meu atendimento e também de passar o orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Um grande abraço pra você. Fique com Deus. Tchau, tchau.